Olá, eu sou Rosa Viva e hoje eu vou falar sobre EFT. Enquanto psicóloga, eu queria um método de trabalhar dores, traumas, bloqueios de uma forma mais intensa e mais rápida. Eu conheci a EFT, uma técnica que funciona como uma acupuntura psicológica, porque o terapeuta não utiliza agulhas como na acupuntura tradicional, mas ele utiliza os dedos. E foi exatamente essa simplicidade que me chamou a atenção. Além da minha experiência em coaching, como psicóloga, como consteladora, eu buscava uma ferramenta que fosse poderosa o bastante para ajudar a romper obstáculos emocionais e pudesse ser aplicada de maneira muito simples, rápida, fácil e eficaz. Após eu realizar o curso, quando eu conheci a Emotional Freedom Techniques, a EFT, ou técnica de liberação emocional, eu compreendi que a EFT é uma técnica voltada para a liberação de emoções ruins ou negativas. Eu comecei então a praticar em mim. Eu tinha muita enxaqueca, eu tinha muitas dores de cabeça e eu fui fazendo os toques e as dores cessavam. Depois eu testei com a minha filha, que desde recém-nascida tinha alergias a picadas de insetos. Eu apliquei nela e foi mágico. As alergias desapareceram, sumiram completamente e para sempre. Eu havia descoberto uma técnica maravilhosa que também resolveu um bloqueio meu, algo que eu tinha para dirigir. E após um acidente eu fiquei bloqueada, não conseguia mais dirigir. Um dia surgiu uma necessidade extrema e eu precisava dirigir. Sentei na minha cama, me apliquei a EFT e na mesma noite eu saí com o carro. E eu posso dizer que hoje eu dirijo melhor do que antes. Essa técnica oferece a possibilidade de alívio rápido e efetivo para vários problemas emocionais, além de mostrar resultados bastante positivos também com questões físicas, com dores físicas. Tudo isso ocorre porque a EFT neutraliza a resistência ou o sentimento de defesa que existe em nós. A EFT, Emotional Freedom Techniques ou TEPINS em português, Técnica de Liberação Emocional, trata-se de uma terapia conhecida também como acupuntura emocional, acupuntura sem agulhas, acupuntura psicológica. Por quê? Porque ela utiliza um sistema de tocar nos melidianos, que são os pontos onde a gente dá umas batidinhas bem sutis, os TEPINS, enquanto nos conectamos com o problema, enquanto ficamos falando, pensando em qual emoção, qual o problema precisamos e queremos trabalhar. É necessário falar as frases durante o processo da terapia, enquanto o processo dos TEPINS? São essas falas que fazem com que a gente se conecte com o problema que está sendo abordado. São as frases que nos trazem para a presença daquela dor, daquela emoção que queremos trabalhar, que queremos deixar vir à tona para ser trabalhada através dos toques. Então, as frases, elas são muito importantes que sejam ditas ou pensadas, ou seja, você pode falar em voz alta ou você pode simplesmente pensar naquilo que você quer trabalhar. O que são os TEPINS? Os TEPINS são os toques, são as batidinhas suaves que a gente vai tocar nos meridianos durante a aplicação da técnica. Quantas vezes deve-se tocar? Quantas vezes deve-se fazer essas batidinhas? De três a sete vezes. Porém, a gente não vai contar. A gente vai seguindo a energia, vai seguindo a emoção durante a nossa conexão com o problema, que são através das nossas falas, do nosso pensamento, do nosso sentir aquela emoção. E a gente vai fazendo os toques. Normalmente, a gente vai seguindo a frase, vai seguindo aquela energia. Não há necessidade de contar quantos toques são realizados. Ah, mas é um, é dois? De três a sete, às vezes a gente fica até vinte vezes tocando. Isso não é uma coisa que a gente deva se deter na quantidade de toques. Outra questão também é assim, tem uma sequência? Sim, há uma sequência onde a gente vai começar os pontos, eu vou passar toda essa sequência. Porém, às vezes acontece, nossa, eu pulei um ponto, eu tava aqui, eu vim pra aqui, eu pulei um ponto. O que que eu faço? Continua. Continua trabalhando, termina aquela rodada, termina aquela sequência. São nove pontos que formam a sequência, chamada de receita básica. Por que receita básica? Porque existe alguma que seja avançada? Não, é que a EFT, ela é derivada da TFT, que é a terapia do campo do pensamento. Então, quando se criou a EFT, se criou uma forma básica de trabalhar as sequências dos pontos. Na TFT, existem sequências específicas pra determinadas áreas, pra determinados problemas. A EFT criou uma sequência única pra trabalhar várias questões, pra trabalhar vários problemas, e se denomina receita básica. Então, não significa que existem receita básica, intermediária e avançada. A receita básica da EFT, onde se usa essa sequência, onde se usa essa receita básica, pra trabalhar qualquer dor, trauma ou bloqueio.